Logo nas primeiras horas desta manhã, a Polícia Civil da 5ª SDP partiram para uma operação em Pato Branco no intuito de prender suspeitos de cometer tentativas de homicídios ocorridos no dia 30 de março de 2024 no bairro Santo Antônio, na zona sul de Pato Branco. Foi instaurado dois inquéritos policiais para apurar tentativas de homicídio ocorrida aqui na nossa circunscrição. Nesse inquérito, na última tentativa que houve aqui no bairro Santo Antônio, na região do bairro São Roque, numa conveniência de bebidas, houve um atentado naquele local. Quatro indivíduos lhe estiveram, entraram em luta corporal com os proprietários. Minutos depois, eles retornaram ao estabelecimento efetuando vários disparos de arma de fogo. Uma vítima foi atingida na região das costas, a outra conseguiu se abrigar dentro de um banheiro, deitou ao chão e a porta do banheiro foi alvejada por diversas vezes. Chegou o projétil atravessar a porta e atingir a parede e, por sorte, não atingiu essa vítima. As investigações identificaram todos os envolvidos. Agora, cumprimos quatro mandatos de prisão preventiva, cumprimos buscas domiciliares e um dos indivíduos foi preso em flagrante por tráfico de drogas, tendo sido encontrado na residência dele aproximadamente 22 gramas de substância análoga ao crack, balanço de precisão e aproximadamente R$ 8.500. Ele já era investigado por tráfico, então confirmou essa fundada suspeita e agora todos os indivíduos permanecem presos à disposição da justiça. As quatro pessoas que foram presas nesta sexta-feira já possuem passagens pela polícia por homicídio e tráfico de drogas. Na ação de hoje, na residência de um deles, foi localizada drogas através do Núcleo de Operações com Cães de Pato Branco. Nesta imagem, mostra o Canove Raio na ação, localizando as drogas que estavam enterradas entre as cinzas da churrasqueira. Os quatro envolvidos foram trazidos para a sede da quinta SDP, agora ficam à disposição da justiça. Eles foram qualificados pela tentativa de homicídio e também um deles por injúria racial. Foram empregados outras delegacias da região para operação desencadeada logo na primeira hora da manhã de hoje. A investigação ficou a cargo exclusiva da quinta subdivisão policial. A equipe de investigação aqui da quinta SDP reuniu todos os elementos de informação, mas dada a dimensão, vários locais de busca, a sensibilidade do cumprimento desses mandatos, foi necessário a gente contar com um apoio que foi crucial, tanto da delegacia de Clevelândia, delegacia de Coronel Vivida, de Chopinzinho. Nós reunimos em torno de 30 policiais civis, além do núcleo de operações com cães, aqui de Pato Branco, que foi imprescindível na localização da droga. Ainda na noite dos crimes, a vítima chegou a ser atropelada enquanto buscava ajuda. No curso da investigação, foi possível reunir elementos de informação nesse sentido. O condutor do veículo Celta, ele intencionalmente, ele deu ré nesse veículo de forma agressiva, acabou atropelando o proprietário do estabelecimento, que estava lesionado, estava indo buscar o atendimento hospitalar para tratar ali a ferida que ele tinha tido. E nessa circunstância, ao saírem do local, acabou sendo atropelado de forma intencional.